Entra! Oi, Eriks. Oi, Mariana. Entra. E aí, tá estudando direitinho isso aí? Tô, mas sabe o que é, Eriks? É que eu não vou poder ir à aula hoje. Sabe, com esse negócio do concurso, acabei me atrasando toda. Mas eu vim aqui porque eu queria te perguntar uma coisa que eu tô com uma dúvida. Você pode me ajudar? Mariana, eu até poderia, sabe? Sabe o que é? Porque eu acho melhor você ligar lá. Eles têm professores pra isso, pra tirar dúvidas. Puxa, Eriks. É só uma ajudinha, não custa nada, né? Uma vontade. Que isso, Mariana, não é uma vontade, não. Eu vou te explicar. Eles têm um serviço, que é o professor de plantão. Então eu acho melhor você ligar lá, ele vai te explicar tudo isso e não vai mais esquecer. Porque se eu te explicar, você vai acabar esquecendo, vai me perguntar de novo. Então liga lá. É? É lógico. Ah, então tá. Valeu pela dica. Que isso? Desculpa. É. Tchau. Tchau. Fátima, em quanto tempo as roupas ficam prontas, hein? Dois dias no máximo. Nossa, Lucinha, brega é brega, mas é rápido, hein? Ela tem maior interesse nesse desfile. Afinal, é promoção pra ela, né? É. Eu também tô me coçando, sabe? Fátima, eu tô me coçando. Não vejo a hora de chegar o balaco-baco desse desfile. Quem sabe eu não posso fazer o making of da coisa toda. Vou ter livre acesso, menina, ao camarim das garotas. Vou lá, faço o vento pros meninos. Boa! Lógico! Agora, mudando de assunto, Fátima. Nossas meninas, que encanto. Que beleza. Não são bonitas? Aquela Luísa é uma gracinha. Tem aquela lourinha, Mariana, né? Ah, ela tem um corpão, veste muito bem. Agora, aquela morena. Eu acho que eu conheço aquela menina. Lapine? Essa. Eu acho até que ela já desfilou pela Lucinha Brata. Que isso? Para com isso. Duvido, Eodó, Fátima, é impossível. O regulamento é claro. Não é permitida a entrada de modelo profissional. Não, você deve estar confundindo ela com outra garota. É, pode ser. Kit namoro, o que é isso? É um novo herói japonês? Ai, claro que não, né, sua besta? Kit namoro é um kit que vai dar mais firmeza e elasticidade ao namoro contemporâneo. Interessante. Ai, Pedrão, acho que esse slogan não ficou muito bom. Vamos lá elaborar outro, que tá muito confuso. Posso? Oi, Gata. E aí, Gata, nervosa, né? Segundo dia, faltam dois dias para o desfile, né? Não. Mas, nem um friozinho na barriga? Eu não sinto frio na barriga, nem montanha russa. Fico mais com uma coisa dessas. Claro. Eu só perguntei porque é a primeira vez que você vai desfilar a foto, as câmeras. Vila, Vila, olha só o que eu ganhei da minha tia. É francês, de grife. E ela só usou uma vez. De grife? Você deve estar brincando, né? Desculpa, Cris, mas a tia deve estar te passando a perna. Ah, essas velhas acham que qualquer coisa que não seja com etiqueta em português é de grife. Nossa, ela é esquisita. E como é que ela sabe que esse maio não é de grife? Ela nem tem etiqueta. Como é que ela entende dessas coisas? Olha, ô Cris, desde quando ela tá esquisita assim? Desde quando? Desde quando a gente tava no camarim tirando as medidas e... Não, não. Foi desde que a gente falou que ia fazer de tudo pra se desclassificar. Pra ela poder ganhar, né? Como é que é? Vocês vão perder o desfile de proposta pra poder ela ganhar? Eu não acredito nisso. É, sério. Ela deve estar só nervosa, né? Ela é uma pessoa muito batalhadora, sustenta toda a família. Nesse problemas, vocês comentes. Ah, isso é. Tudo bem. É... É, monco, a tua. A coisa tá ficando preta, parece que você vai ter que botar a sua colher pra resolver esse probleminha.